Cara, me faz acordar no zero negativo pra usar gold em mim. Gold nos zingues. Essas zingues. Zingues, esse meu auge tem uma peculiaridade, mano. Ó. Gold nos zingues. Quando eu mandei ele, eu tinha começado a respirar. E vê se não parece uma disputa de pingue-pongue. Gold nos zingues. Não parece? Parece pra caralho, né? Gold nos zingues. Voltei, família. É uma foda, please.